Um abraço todo especial para todos os pião do Brasil Pensa num bicho que gosta de moagem, é pião Falo isso que eu já fui um, ainda hoje eu sou Eu sou assim, eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender, é que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Quero aqui deixar meu abraço todo especial para o meu querido estado do Tocantins Terra das águas, da natureza Te amo Tocantins Palavras valem menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender, é que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Um abraço a todos os jogadores de sinuca, barai e dominó do Brasil Segura, armazinho Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Não sei o que faço A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço O tempo todo à procura de mim Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não sei o que faço Se volto agora ou continuo a seguir Eu sinto o cansaço E já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Segura meu destino é sofrer Segura meu amigo DG O homem mais restaurado da região do Pico do Papagaio no Tocantins E aí 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 Segura essa aqui Que essa aqui é forte Por telefone é fácil de dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos teus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda por cima esqueceu que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil a ser tão dura, a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone E vem dizer adeus aqui no meu olhar Ei rapaz só me lembro na época Que eu passava o dia todinho debaixo de um pé de manga Com a camisa no ombro apostando Jogando baralho apostado E ganhava tudo dos outros Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil a ser tão dura, a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Agora essa aqui Só os raiz Conhece O armazinho é raiz Por isso que eu vou cantar aqui pra você agora Segura Em breve Em todos os cabarelo Brasil e Boteco Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde eu venho não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Numa palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for precisa A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Eita rapaz Pensa num bicho pra gostar de moagem É pião viu Nunca vi desse jeito Eu falo isso que eu também já fui pião Então hoje eu sou Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for precisa A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar mais um armazinho Aqui não falta nada pra você Só tem amor Diretamente de São Bento do Tocantins Para todo o Brasil Segura Que a sapatada é segura Segura meu filho Arroba Evonei Fernandes No Instagram A melhor seresta do mundo É comigo Tá no grado Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som tapado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim Tá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Quem sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço num convencível Segura a minha mão Até o radar Tirou uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não Na minha CG Ninguém pega não E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Só serestona pesada Deixa o resto comigo Segura, segura Chama que tá no grale Arroba Devonei Fernandes Eu danço com a nossa fumaça Me abraço num convencível Segura a minha mão Até o radar Tirou uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Em breve Formazém seus teclados Tocando em todos os cabare Boteco do Brasil Só lembro da época que eu era Juquireiro Ouvindo essa música Segura aí gente É agora Se eu não voltar pra casa Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você E toco o teclado E toco o teclado direito Aí rapaz Ao meu lado só resta A solidão A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu fui magoar Como eu pude esquecer O amor que me deu E o que? Divaná Não, não Matilda, não I love you Ei rapaz Acaba ser apaixonado por mulher É um trem bom E ao mesmo tempo É um trem muito Que sobe Mas é bom porque ama Terra é humano Foi eu quem errei Tá no grale Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza Que no meu regresso Segurei Fábio Neto A mulher tá brigando ali O meu grande amor Vai me perdoar Chama a polícia então Se não der conta Vou voltar pra tudo O que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Vou voltar pra tudo O que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Sei que vou chorar E o que? E o que? Divaná Não, não Matilda, não Matilda, não I love you Atenção Fábio Neto A sua mulher tá brigando Por gentileza Retire-se você e sua mulher Do meu estágio de licimento Sai daqui Cês são muito encrenqueiros Olha Essa cadeira aí é do dono do boteco Aô meus amigos de São Bento Tocantins Separa os trezentos reais Que nós vamos no cabarelo da mocinha Roberto O Tomberra é mais eu Se tua mulher deixar, né? Que tu é pra mandado Segura Eu vim seguindo seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar Seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Segura aí Quem tiver sofrendo Se vira Mas o armazinho tem que cantar Viu? Madalena O cheiro Madalena Nunca esqueci de você Eu vim seguindo seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Eu vim seguindo seu olhar Onde você anda Onde você anda Que eu não consigo achar Que eu não consigo achar O seu caminho Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Segura meus amigos de todo o Brasil Arroba Evonei Fernandes No Instagram Tá no grale Preciso te encontrar Preciso te encontrar Chama Essa é do Ilha Viu? Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Vindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Iô, iô Digno Iô, iô Digno Quero aqui mandar um beijo Todo especial Para as mulheres Do meu querido estado Do Tocantins Estado maravilhoso Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Vindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Iô, iô, iô Iô, iô, iô Digno Iô, iô, iô Digno Chama que tá no grale Arroba Evone Fernandes No Instagram A melhor seresta do mundo É comigo Eita rapaz Essa aqui só lembra De uma mulher Que eu tive Eu tive Oito filhos Mais ela E ela me largou Sem ver Sem pra que Carregou o menino Oh, bicho ruim É mulher Júdio odeio Demais, demais, demais Ainda ouve Ó o nome da miserável Violanda Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai Para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Ei, rapaz Acaba só o primeiro Viu, por causa de mulher Maravilha Mas assina essa cascavel aí Que deixa o resto comigo Mesmo assim Falando tudo isso Ela não me quis Vê se pode um negócio desse Toda vida eu fui cuidando bem dela Pensar que não Ela arrumou a barroca dela Uma barroca garimpeira que eu tinha Botou a roupa dela e foi embora Até a rede minha Ela levou Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Ê rapaz Segura, segura Segura, segura Diretamente de São Pedro do Tocantins Para todo o Brasil Ormazis, seja o teclado Arroba, evonefernandes No Instagram No Instagram E tá no grale Irmãos, seja o teclado E você vai dar uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Chama, chama Eu cheguei no pincel, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Eu cheguei no pincel, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Bora galera, bora balançar Que cê dá e pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê é novo piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dá e pisadinha que acabou de chegar Alô, meu amigo assim, loja cidade e shopping da casa Eu cheguei no pincel, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Eu cheguei no pincel, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Bora galera, bora balançar Que cê dá e pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê é novo piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dá e pisadinha que acabou de chegar Balança, balança O que cê é novo piscadinho que acabou de chegar Então, cê dá e pisadinha que acabou de chegar O top da Bahia Alô, meu parceiro L.S. em Maduro do Sul Sou irmã poliana, vai da lama Bora! Tá afim de mim? Olhe com desígio Caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olhe com tesão Que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão Cê tá afim de mim? Olhe com desígio Caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olhe com tesão Que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão Essa mina é danada Essa mina é a Raimunda, ela é feia de cara, mas é boa de bunda Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda, ela é feia de cara, mas é boa de bunda Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa, que ela é boa, até demais Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa, que ela é boa, até demais Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa, que ela é boa, até demais Mas eu disse, ô papai, ô papai, rala, checa, rala, checa, que ela é boa até demais Alô, parceiro, mascarinha, tamo junto, Rádio Cacos FM Alô, minha amiga, tamo na Santos Tá afim de mim? Olhe com desejo, cair eu pego mesmo, cair eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olhe com tesão, que eu pego em sua mão, que eu pego em sua mão Cê tá afim de mim? Olhe com desejo, cair eu pego mesmo, cair eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olhe com tesão, que eu pego em sua mão, que eu pego em sua mão Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda, ela é feia de cara mas é boa de burda Eu disse oh papai, oh papai, rala checa, rala checa que ela é boa, é demais Eu disse oh papai, oh papai, rala checa, rala checa que ela é boa, é demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala tcheca, rala tcheca que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala tcheca, rala tcheca que ela é boa até demais E você vai pisadinha, com o top da Bahia Equipe, volta pra morrer, estourado Ela é marreta, desea não se apaixonar Já beijou, já sentou, difícil era gostar Eu falei, vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei, vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Dime que cê não gostar Alô, meu patrão Anderson Diz que é a Bolivés Tchernando Mizeiro São Mix Estúdio Tem meu primeiro café em São Paulo Ela é marreta, desea não se apaixonar Já beijou, já sentou, difícil era gostar Eu falei, vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei, vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Dime que cê não gostar Dime que cê não gostar Eu tô apaixonado Eu tanto amo, não está aqui do meu lado Pra saber e sentir o quanto eu estou machucado Machuquei demais, hoje tô colhendo O que plantei, te fiz chorar De tudo que aprontei, só me perdoar Desce ou não apronto mais outra vez Machuquei demais, hoje tô colhendo O que plantei, te fiz chorar De tudo que aprontei, só me perdoar Desce ou não apronto mais outra vez Meu coração dói e tô sendo, tô sendo Pisando, pisando, como se estivesse matando Uma barata, por mais que eu tome Toda essa cachaça, essa dor não passa Do meu coração Eu tô apaixonado Eu tanto amo, não está aqui do meu lado Pra saber e sentir o quanto eu estou machucado Machuquei demais, hoje tô colhendo O que plantei, te fiz chorar De tudo que aprontei, só me perdoar Desce ou não apronto mais outra vez Machuquei demais, hoje tô colhendo O que plantei, te fiz chorar De tudo que aprontei, só me perdoar Desce ou não apronto mais outra vez Meu coração dói e tô sendo, tô sendo Pisando, pisando, como se estivesse matando Uma barata, por mais que eu tome Toda essa cachaça, essa dor não passa Do meu coração Coincron Tchau, tchau Chaveco no piseiro Essa é a pegada Vai cabelos de cremes Não vou deixar em paz Vai cabelos de cremes Não vou deixar em paz Vai cabelos de cremes Vai cabelos de cremes Vai pra bem longe de mim Vem me mexer mais Vai pra bem longe de mim Vem me mexer mais Vai pra bem longe de mim Vem me mexer mais Vai pra bem longe de mim Vem me mexer mais Vem me mexer mais